Estamos no quilômetro 82 da BR-101, no sentido Campina Grande e João Pessoa, mais precisamente no viaduto de Baier, onde um acidente envolvendo esse veículo aconteceu hoje pela manhã, na verdade uma falha mecânica que provocou um capotamento e por pouco a gente não registra uma tragédia aqui, já que o fato aconteceu em um horário de pico, um horário de bastante movimento, por volta das 8 horas da manhã. Esse casal que está aqui, bastante nervoso por sinal, estava no veículo. E uma falha mecânica acabou provocando tudo isso que você vê nesse momento nas imagens de Francinaldo Júnior. A gente estava em ronda aqui na região, fazendo nossa ronda, nosso patrulhamento e nos deparamos com o acontecido aí, com o acidente. É provavelmente uma falha mecânica, muito provavelmente uma falha mecânica ali, a questão de ABS e travamento de roda, que ocasionou o capotamento. Graças a Deus, os dois condutores e a passageira também estavam de cinto de segurança e ficaram sem lesões. Olha onde o veículo parou. Nós estamos aqui, olha, a cerca de um metro de altura aqui, dessa mureta, que passa bem ao lado aqui dessa via paralela à BR, a entrada aqui do Rio do Meio. E se esse carro talvez estivesse em uma velocidade maior, podia ter caído aqui, olha. Podia ter ido parar ali embaixo. Graças a Deus, apenas Ele, o responsável por esse livramento, que por pouco não foi uma verdadeira tragédia.